Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Poucas vezes na história do futebol, um lance de quase gol ficou tão marcado na nossa memória como esse do atacante Maurício Pinilha. Por pouco, ou melhor, por centímetros, esse chileno não se transformou em um dos grandes carrascos da nossa seleção. Mas, depois deste lance quase trágico para nós, o que será que aconteceu com a carreira dele? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Confere só! Maurício Ricardo Pinilha Ferreira nasceu em Santiago, no Chile, e começou sua carreira no Universidade de Chile, onde logo ganhou destaque como goleador. Tanto que, ainda na metade do seu segundo ano como profissional, já chamou a atenção da Internacional de Milão, que o contratou por cerca de 2,8 milhões de euros em julho de 2003. Mesmo chegando com o status de boa promessa do futebol sul-americano, por lá ele nunca jogou. Acabou repassado por empréstimo para o Quievo Verona e Celta de Vigo, da Espanha. Até que, em julho de 2004, foi negociado por 1,5 milhão de euros ao Sporting de Portugal. Ao todo, o chileno ficou ligado ao clube português por duas temporadas. Mas pouco entrou em campo. Ficou integrado ao elenco até janeiro de 2006, fazendo um total de 28 jogos e marcando 7 gols. Depois, foi emprestado ao Racing Santander por seis meses e, já em julho daquele mesmo ano, foi vendido ao High of Midloven, da Escócia, por um milhão de euros. No futebol escocês, mais uma vez Pinilha teria como maior companheiro o banco de reservas. Sofrendo com a falta de adaptação, conseguiu entrar em campo em apenas seis oportunidades. E logo, em fevereiro de 2007, pediu para sair. Como não apareceram propostas, acabou retornando por empréstimo à Universidade de Chile, seu clube de formação, para tentar um recomeço na carreira. Não deu certo. Depois de apenas quatro meses e quatro jogos, foi devolvido ao clube da Escócia. Nesta altura, até suas convocações para a seleção chilena estavam comprometidas. Depois de ter estreado pelo time lá em 2003, recebeu frequentes convocações até 2005. Porém, como não vinha jogando frequentemente, deixou de ser lembrado. Em mais uma tentativa de recomeço, Pinilha viu no Brasil sua oportunidade de ouro. Em sua sexta experiência no exterior, em setembro de 2008, assinou contrato com Vasco da Gama. Chegou com uma das esperanças de gols para livrar a equipe do rebaixamento. Entretanto, após sua terceira partida, sofreu um estiramento e ficou impedido de jogar pelo resto da temporada. Sem chegar a um acordo financeiro para a renovação de contrato, já no início de 2009, ele deixou o clube. Depois disso, o atacante continuaria sua saga como andarilho da bola. Depois de deixar o Vasco, se transferiu para o Apollon do Chipre, onde ficou por sete meses e jogou apenas cinco partidas. Neste momento, sem dúvidas, Pinilha vivia o seu pior momento na carreira. Nos últimos três anos, devido a lesões, ele havia jogado apenas 17 jogos e, até por isso, quase nenhum clube acreditava mais em seu potencial. Foi aí que o modesto Croseto, da segunda divisão italiana, abriu suas portas e significou para o chileno uma nova fase nos gramados. No novo clube, ele conseguiu chegar à incrível marca de um gol por jogo, alcançando a vice-artilharia da segundona. Ele marcou, na ocasião, 24 gols em 24 jogos. Seu bom desempenho foi chamando a atenção de equipes da Série A, entre elas o Palermo, que em julho de 2010, contratou o atacante por 5 milhões de euros. A partir daí, Pini Gol, como também é conhecido no Chile, consolidou seu nome no futebol italiano. De quebra, voltaria a ser lembrado, em algumas ocasiões, pela seleção do seu país. Era realmente um outro atacante naquele momento. Quando chegou janeiro de 2012, Pinilha foi repassado por empréstimo de seis meses ao Cagliari, que ao fim do vínculo, exerceu seu direito de compra ao pagar uma taxa de 3,2 milhões de euros para ficar com o atleta. Lá, ele ficou exatamente por duas temporadas. E apesar de não ter uma média tão grande de gols, foram oito a cada ano, ele foi um dos jogadores mais importantes da equipe. Tanto que chegou a ter uma cláusula de rescisão de contrato fixada em 20 milhões de euros. E foi com esta valorização no mercado, que em junho de 2014, Pinilha ganhou a chance de jogar sua primeira Copa do Mundo na carreira. Esta convocação para o Mundial aqui no Brasil, representou para o atacante uma espécie de terceira chance na seleção chilena. Já que ele havia sido convocado de 2003 a 2005, voltou em 2011, passou mais dois anos de fora e retornou ao selecionado em 2013, para uma série de amistosos já visando a Copa do Mundo. Mesmo ficando boa parte da competição no banco de reservas, na ocasião, Pinilha disputou três jogos. Mas seria na partida contra o Brasil, pelas oitavas de final da competição, que ele quase virou protagonista da nossa eliminação. Isso porque ele chutou uma bola no travessão de Júlio César, no penúltimo minuto da prorrogação. O gol deixaria os chilenos na frente e o Brasil seria eliminado de maneira fechatória. Algo que aconteceu logo mais pra frente. Tendo perdido sua cobrança na decisão por pênaltis, o atacante acabou vendo o Chile ser eliminado. Depois do episódio, o tempo passou. E hoje, muitos se questionam como está sendo o restante da carreira deste jogador, após quase ter sido um carrasco do Brasil. Apesar da frustração por não ter marcado aquele gol histórico, como todos já sabem, Pinilha resolveu tatuar o lance que quase aterrorizou a torcida brasileira. O desenho em suas costas mostra o chute com a bola no travessão. Abaixo, ainda estampou os dizeres a um centímetro da glória, em inglês. O atacante ainda tatuou na lateral do rosto outras palavras em inglês, como abençoado do lado direito e para a vida no lado esquerdo. Deixando essa tatuagem de lado, dentro de campo, logo após o Mundial, precisamente em agosto de 2014, a carreira de Pinilha mudou. Uma vez que o Gênua resolveu pagar 2 milhões de euros para contratar o chileno. Mas por lá ele ficou apenas 5 meses, até ser emprestado ao Atalanta por 6 meses com opção de compra. Nesse curto período, Pinagol acabou marcando 6 gols em 14 jogos e correspondeu às expectativas do Clube Azul e Preto, que em julho de 2015 pagou a taxa de 2 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo. Lá ele ficou por uma temporada e meia, marcou 7 gols em 25 jogos. Em janeiro de 2017, voltou ao Gênua, desta vez por empréstimo, para substituir a saída de Leonardo Pavoletti. Em 6 meses que ficou por lá, marcou um mísero gol em 13 jogos. Com esta passagem para lá de ruim e ainda visando uma convocação para a Copa do Mundo na Rússia, o atacante não pensou duas vezes e em julho de 2017 assinou mais de uma vez contrato com a Universidade de Chile. Era sua terceira passagem por lá. A chegada ao futebol do seu país já rendeu um baita prejuízo para ele. Dias antes de se apresentar ao clube, sua casa em Santiago foi assaltada e bandidos levaram cerca de 1,2 milhão de dólares em joias, relógios e outros objetos de valor. Enfim, mesmo no prejuízo, a oportunidade de atuar no Chile, agora bem mais maduro e com boa rodagem no futebol europeu, seria o triunfo para o jogador realmente participar de mais um Mundial. O plano a princípio deu certo. Em seu primeiro ano, atingiu uma boa marca. Foram 18 gols em 32 jogos. Parecia que realmente o atacante estava com vontade de ir para a Rússia. O problema era que ele não contava com a não classificação do Chile para o Mundial. Mesmo frustrado, o jogador ainda em julho do ano passado, sentou com a diretoria da Laú e renovou seu vínculo por mais dois anos. Mal sabia ele que ali começaria uma de suas maiores dores de cabeça em toda a sua carreira. Os bons números no campeonato chileno despertaram o interesse do Colom, da Argentina, que ofereceu um bom contrato para Pinilha. Ele aceitou e até chegou a ser anunciado pelo presidente do clube, Jorge Vignat, que afirmou que o jogador se apresentaria em janeiro. Sabendo do acordo só depois de noticiado pela imprensa, os dirigentes da Laú ficaram decepcionados e informaram aos argentinos que Pinilha só iria para o Colom mediante o pagamento de uma multa recisória estabelecida no contrato. Chateado com esta decisão, o atacante então resolveu não dar mais as caras no clube chileno. Começaria aí uma baita briga judicial que durou mais de seis meses. No fim, foi uma péssima ideia para Pinilha. Acusado de abandono de trabalho, ele perdeu na justiça e ainda teve que arcar com todos os custos judiciais. De quebra, ainda teve problemas para assinar com o seu novo clube no Chile, o modesto Coquimbo Unido, uma vez que o Colom ameaçou entrar na justiça alegando ser dono dos seus direitos federativos. Este rolo só teve fim agora no mês de junho, quando Pinilha conseguiu estrear pelos piratas em uma partida contra o Colo-Colo. Ficou quase um ano sem saber o que é entrar em um campo. Aos 35 anos, o atacante fez em 2019 11 jogos e marcou 6 gols. Como o campeonato chileno já foi encerrado com seis rodadas de antecedência por questões de segurança, já que o país vive uma série de protestos contra o governo, o Coquimbo Unido, com a ajuda de Pinilha, terminou na quinta posição do campeonato e faturou uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Como o contrato do atacante vai até só esse mês de dezembro, ainda não se sabe se ele continuará no clube ou seguirá um outro rumo na carreira. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho